Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. E bom, hoje é assim, antes da gente começar aqui a conversa com o André, na verdade a gente precisa explicar aqui como é que vai ser o futuro dos estúdios Flow, tá? Bom, todo mundo sabe o que aconteceu aí, todo mundo viu a nota, todo mundo está a par do que está acontecendo, tudo quanto é portal de notícia e tudo mais. Bom, eu preciso, na verdade, reafirmar para vocês que o Monark realmente está sendo desligado dos estúdios Flow. Vocês sabem que ele era sócio aqui, meu sócio na verdade, de 50% do Flow, então a gente tinha meio a meio. E o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele, até para ele ter uma... Porque eu não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos aí e abra a mão de tudo isso. Isso vai acontecer de forma, assim, existem os trâmites legais, né, os advogados, os contadores lá precisam retificar as coisas na empresa e tudo mais. Mas a verdade é que esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa. Então, eu conto aí com vocês no futuro, tá? A gente vai continuar fazendo programas aqui. Os programas aqui da casa vão continuar também. Até porque essa é uma decisão que foi tomada em conjunto com o Monark, porque a gente precisa... Existem muitas outras coisas que existem diretamente mais de 80 pessoas dependem aqui do Flow, sem contar a ação social, sem contar novos projetos, nada disso. Então, só de pessoas trabalhando para a gente aqui, a gente tem uma galera que a gente quer muito manter com seus empregos. Então, essa decisão de não matar e continuar tem muito a ver com isso também. E foi uma coisa que a gente meio que decidiu, a gente percebeu o que se tornou tudo isso. A gente entendeu a gravidade do problema. A gente realmente se incomodou com o problema, tá? E decidimos aí desligar o Monark para que as pessoas que trabalham aqui não sofram com isso. Os outros programas da casa também não sofram com isso. Então, vai continuar, tá bom? E como diz lá na nota, o Monark realmente não faz parte aqui, não vai mais fazer um programa aqui nos estúdios Flow e não vai também fazer parte do quadro societário. Tá bom? Tu quer adicionar alguma coisa, Monarkão? Não, é isso. A gente chegou na conclusão que era a melhor coisa, que o Flow precisa transcender o Monark, ele precisa ser desassociado. E a gente acha que esse é o melhor caminho. Eu, claro, vou ter minhas paradas, eu vou continuar produzindo no meu canto ali. A gente vai ter um acordo aí, um ressarcimento, um ressarcimento e tal. Mas é isso, galera. Infelizmente, eu errei em como a forma que eu comuniquei e muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Então, eu acho que é melhor eu assumir essa minha culpa e é isso que está acontecendo.